Mike, de novo no Nicolas, levantou a cabeça, vem de perna esquerda, bola para a área, um corte lá dentro, vai ter aí opiniões formadas sobre o trabalho que está começando, aí o Nicolas, jogou na área, agora prêmios, toda rodada e um carro zero, acesse blog esporte.com.br cartola pro e seja pro agora mesmo, se inscreva, na velocidade, vem o paraguaio, fez o levantamento, bate e rebate, a bola sobra no Nicolas, foi travado na primeira, na segunda, bateu o Giovani, pegou. Um pouquinho mais do Pedro Raul, torcida é aquela coisa, vamos só conferir essa jogada, aí o Nicolas, levantou pra ele, dominou, tentou atirar do Giovani, mas o Leão que é o único cara que já estava aí no começo do ano na defesa, tanto o Bruno B, quanto o Xandão, quanto o Armeiro chegaram depois da Série B. A proteção do Nicolas, tentou mergulhar e por fora o Éder. Aqui a pouquinho, então, a primeira alteração do Guarani, boa bola dentro da área. Brigando pela bola. Ficou bastante ali o jogador do Guarani, pareceu. Se referindo aqui a juventude, de um jogador promissor, 20 anos de idade. Um jogador que passou pela base, né? Ele quer arredondar essa bola aí que veio quadrada, né? O Alemão Teixeira. E na sequência tem falta em cima do Felipe Matheus. Chega brigando aí o Tony. Voltou no Mike. O Mike fez o passe, a tentativa de ir muito longe do Nicolas. Estou passando direto. Pedrinho perdeu o lance. Por ali. Vem pro Matheus. Felipe Matheus. Ficou preso na marcação do Nicolas, assim recupera a bola. A equipe do Atlético, o Mike. Boa bola aqui pro Gilcinho. Dominou. Olhou pra área. Fez o passe mais curto pra chegada do Nicolas. Tocou pra trás. Betinho furou. Mas o Tony... Lateral que o Alemão Teixeira cobra. Betinho. Esperto, inteligente. O Betinho no toque de primeira pro Felipe Matheus. Mieschi pode terminar a rodada no G4. São apenas dois pontinhos separando as duas, né? Ele pode dar aquele toque especial, né? Aquela melhorada na partida. A chegada já é do Dragão lá na frente. Nicolas virou. Chega brigando ali o Pedro Raul. Interessante nesse aspecto. Olha o Alemão Teixeira. Foi esperto no toque. Cruzamento do cu. E por... Pelo domínio sendo Koslinski e Zavaí. Lá vem Nicolas. Vamos pra 41 minutos. Vina. Puxa a bola mais atrás. Nicolas vai no fundo. Tira o cruzamento. Perigoso. Mas a bola passa por todo mundo. Ainda tenta aproveitar. Uma cena bacana aqui. O jogo truncado. O Alemão tinha caído. Depois eu completo. Vamos ver. A chegada é boa. Do Figueira dentro da área. Felipe Matheus no chute cru. O Alemão tinha caído.